Olá! Estamos ao vivo, galera! Tudo bem aí com vocês? Todo mundo me ouvindo? Can you guys hear me? Perfectly! E aí, gente? Como é que vocês estão? Animados para mais uma aula? Vamos começar hoje falando de um assunto que vai dar muita saudade em muita gente, hein? A gente vai falar bastante aí de vocabulário, de expressões que vão nos lembrar da infância. E tem um motivo, eu vou explicar já já por quê. Aguardando um pouquinho a galera chegar, para a gente começar. Oi, Steven! Tudo bom? Ei, Toshi! Tá joia? Ei, Joshua! Tudo joia? Bem-vindos, gente! Sejam todos bem-vindos! Como eu estava dizendo, então, hoje nós temos aí uma temática específica. A gente vai falar de vocabulário, expressões relacionadas à infância. Eu vou explicar já já por quê. Deixa eu ver quem mais chegou. Oi, Tina! Tudo bom? Ei, Charles! Tudo joia? Tudo bem comigo e com você? Oi, Amilka! Tudo bom? Bom, gente, para começar, vamos fazer o seguinte? Vocês vão usar aí a sessão de comentários para dizer onde vocês estão agora. Então, vamos lá. Vamos usar a sessão de comentário. Acho que é desse lado aqui. E vamos escrever aí. Onde vocês estão agora? Falem a cidade e o país. Então, use a secção de comentários agora para nos dizer onde vocês estão agora. Você vai dizer a cidade e o país onde vocês estão. Ei, Lupita! Tudo bom? Boa tarde! Sejam bem-vindos, galera. Então, vamos lá. Quero ver, hein? Eu vou começar, tá? Eu vou usar a sessão de comentários para dizer. Eu estou em Juiz de Fora, minha cidade, tá? O nome da minha cidade, no Brasil. Então, ó, para todos vocês verem, ó. Eu estou em Juiz de Fora, no Brasil. Então, quero que vocês coloquem aí também. Qual é a cidade e o país onde vocês estão? Oi, Jacob! O Jacob já respondeu. Estou em Toronto, Canadá. Muito bem. Olha, Angélica, em Bogotá, na Colômbia. Que legal. Oi, Kira! Tudo bom? Muito bem. Ó, o Amilcar. Eu sou da Nicarágua. Eu moro na capital Manágua. Muito bem. Ótimo. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem gente aqui no Brasil. Além de mim. Thomas, ou Tomás? Goiânia, Goiás, Brasil. Que ótimo! Então, tem alguém aqui comigo. Tá muito quente aí, Thomas? Aqui na minha cidade, tá muito quente. Eu tô aqui, ó, com o ventilador do lado. Tá impossível, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Joshua, estou em Chicago, nos Estados Unidos. E o Charles? Estou em Dallas, Texas, Estados Unidos. Muito legal. Ó, os texanos aparecendo aí, ó. Mais um. Eu estou em San Antonio, Texas, Estados Unidos. Muito bem. San Diego, Califórnia. Deixa eu ver. Schaumburg, Estados Unidos. Que legal, Lupe. Eu estou em Denver, Colorado. Equirem, depois de muito tempo no Brasil. Agora você tá longe, né? O Amilka, Manágua, Nicarágua. Steven, estou em Londres. Na Inglaterra. Ok? Vamos lembrar a Inglaterra é feminino, então a gente diz na Inglaterra. Ernest, eu estou em Oakland, Califórnia, Estados Unidos. A toche, aqui. Estou em Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos. Muito bem. Ih, muita gente, ó. Estou em Londres. Estou em Boston. Estou em Boston. Ei, Stephanie, tudo bem? Ah, Kira, Kira. Saudades do Brasil. Com certeza o Brasil tá com saudades de você também. Oi, Dave. Oh, Dave. Estados Unidos. Muito bem, gente. Adorei a mensagem do Jacob. Olha só. Guys, don't forget. Click the like button if you think Ludmilla is awesome. Thank you, Jacob. Obrigada, Jacob. Muito legal. É isso aí, gente. Curte. Clica aí em curtir. Ajuda a gente a ficar visível pra todo mundo. So, help us to spread Portuguese around the world. Gente, muito bem. Vamos lá, né? Ó, adorei esse aquecimento. Saber aí onde vocês estão. Saber de todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula. Antes da gente começar a estudar aí as expressões, vocabulário relacionado à criança, eu tenho aí mais um aviso pra dar pra vocês, tá? Nós estamos, nesse momento, com as inscrições abertas pra ES Portugueses School. Então, the enrollment to the ES Portugueses School is open, guys. But only until tomorrow. So, can you see here? Enrollment open. But only until tomorrow. We already have lots of new students, new yappers. And we are almost ending the spots we had available for this new class. So, maybe, depending on how much new students come tonight, tomorrow we maybe even have to close the enrollment. So, that's why I'm remembering you. I'm reminding you that you guys have to really think about it and quick. Because, guys, this is the last class of 2020. Okay? So, the new enrollment, the new class will be open only next year, 2021. So, if you are really thinking about learning Portuguese, start to make improvements, start to make progress, and speak the language, you can still do it in 2020. So, maybe you just became, it just came from your vacation. Now, you are returning to your job, your regular activities. So, this is the perfect time to start this new project. And you can do it this year. Guys, our course is intensive. So, I'm pretty sure if you dedicate your time, you study, you join the classes we provide, you'll be able to start speaking Portuguese still this year. So, I really recommend you guys think, think fast. And if you want to know more about it, you can use the QR code. Or, as we say in Portuguese, QR code. Use the QR code. You can just point your phone here. And then you'll be redirected to the page where you will have all the information you need. So, just for you guys to have an idea, we have more than 300 classes, pre-recorded classes, available on our platform, which is very user-friendly. A very nice platform, every student say the same. It's not us saying. We have group classes every week and individual classes. So, in these sections, you'll be alone with me or Adriele, having an entire hour to speak Portuguese, to ask your questions. So, it's a very good deal, guys. So, think about it because time is passing, right? So, the clock's ticking and you have to think, okay? So, in this page here, you'll be able to see testimonials from other students, from us, what they say about the course. So, sometimes they say things totally without, we even ask them to say anything about the course. It's really very spontaneous. So, it's really nice to see what they say, what are the impressions. And just for you guys to have an idea, the new Yappers, the new students that enrolled this week, are already scheduling their individual classes. So, tomorrow, for example, I have a class with one of these new Yappers. So, this is something that it's really nice, the way we organize the course and the availability of the classes. So, if you need time to schedule your classes, you can do it because the content, the whole content will be in this pre-recorded classes. So, you can watch them whenever it's best for you. So, you can really rush if you need so, or you can slow down if you need to do the course in a slower pace. So, it's really up to you. And you have all this guidance from us, okay? Well, so, that said, that being said, let me see what you guys are saying here. So, Kira, you gave me a very good idea. Let's do something, guys. I want to see all the Yappers here saying, using the hashtag Yapper. By the way, Yapper means you are a Yes Portuguese student, okay? From our private course. So, if you are a Yapper, now use the hashtag and post here for everybody to see this amazing community we are creating here, guys. So, let me see what you guys are doing right now. Kira is saying, some of us go very slowly. Yes, so, we have people who go very slowly. Some are really rushing. So, it's really up to you to decide your pace in the course. So, can you see, guys? The Yappers. Steven is a Yapper. Otavio is a Yapper. Otavio is our Severino, Jack of all trades, okay, guys? He's kidding, guys. He's already a Yapper, okay? Lupe. Manish. Tudo bom, Manish? Now, he's telling the truth. Yapper squad, okay? So, guys. Welcome. Welcome. Now, I guess we can start, right? What do you guys think? Let's do it. So, I saw other Yappers, but they didn't use the hashtag here, but there are more Yappers here watching the class, but sometimes they are working and listening a little bit. So, it's fine, guys. Don't worry, okay? Joshua. He's a Yapper. Oh, Juan. He's a new Yapper, guys. Check it out. Late, but finally, because I'm at work. That's it. So, I know that some of you are at work, but no problem, okay? Just Yapper someday. Okay. We'll be waiting for you, okay? In the perfect time, you will know when to enroll to the course because we know that sometimes it's just not the perfect time for you. It's okay. We'll still be here, guys, for you, helping you every week, okay? So, Laura, Yapper, next year. Okay, Laura. I'm waiting for you. Rosalia, new Yapper. So, very, very good. Very good, guys. Well, so, let's go. So, I'm trying to speak more Portuguese today, okay? And if you don't get anything, you tell me. But let's try to use more the language, okay? So, I'm going to share with you, now, my screen for us to start talking about the topic of our lesson. So, let's go. So, let's go. Today, we're going to talk about vocabulario related to children in Portuguese and Brazilian language. So, the first thing that I wanted to comment with you is this here, guys. You know, you know, that the 12th of October, in fact, is, in fact, two festivals, right? The 12th of October is, in fact, a memorial of two things. So, in first place, on the 12th of October, we commemorate the day of Nossa Senhora Aparecida, que é a Padroeira do Brasil. E aí, aqui, eu tinha colocado pra vocês, ó, uma foto. Isso aqui, gente, é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É uma igreja imensa, como vocês podem ver. Uma catedral. É uma das maiores basílicas do mundo. E eles recebem, anualmente, muitos turistas, né? Que vão lá pra rezar, pra meditar. Então, no dia 12, tem essa data específica. É muito importante pro Brasil, pelo fato de Nossa Senhora Aparecida, Our Lady Aparecida, né? Ser a nossa padroeira. Muita gente vai pra lá pra rezar e tudo mais. Ou, quem não vai pra lá, isso aqui, na verdade, é a cidade de Aparecida, no estado de São Paulo. E quem não vai, às vezes, vai à igreja, na própria cidade onde mora, né? Aparecida fica lotado nesse dia. Não é um... Talvez não seja a melhor opção pra quem quer só conhecer ir nesse dia. Então, essa é a primeira data, o primeiro motivo de comemoração no dia 12. Mas, tem outro motivo também. Que é o que nós temos aqui, embaixo. No dia 12 de outubro, também se comemora o Dia das Crianças. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Dia das Crianças. Children's Day. Que é celebrado, então, no Brasil, principalmente desde 1955. E aí, gente, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da história. A data foi criada nos anos 20, 1923, por aí. Mas passou a ser comemorado mesmo a partir de 1955, como a gente viu. E aí, gente, hoje, essa data, ela é muito celebrada aqui no Brasil. E eu queria saber, no país de vocês, se comemora o Dia das Crianças? É algo que é muito falado, é muito comemorado? Então, just using a little bit of English now. I would like to know if, in your country, do you guys celebrate Children's Day or something like that? Is this something common? Do you do something this day? Or the date may just exist and it's not so much celebrated? Tell me. Use the comment section to tell us, ok? A Kira, Kira tá respondendo, a Kira. Não acho que a gente tem. Eu também nunca ouvi falar de Dia das Crianças nos Estados Unidos, então, não sei. Ernest, how you say child in Portuguese? Então, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ernest. Child é criança, tá? Criança. E é uma palavra feminino, feminina. A criança, tá? No plural, você só adiciona o S, tá? Então, Children's Day, Dia das Crianças. And Child, Criança. Ok? Bom, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Se comemora ou não no país de vocês. Ricardo, sim. Onde você mora, Ricardo? Pra gente saber onde é comemorado. No Children's Day in Canada. Jacob saying. Então, não tem no Canadá. Nos Estados Unidos, não. Lupita. Abril, dia 30 de abril. Steven tá dizendo. Não comemora na Inglaterra. Joshua, sim, no México. Olha só. Vamos ver. Bom dia, Ludi. Ah, eu sou o Ieta. Que bom. Tá trabalhando, mas tá ouvindo. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, e tem mais alguém aqui, ó. Nós celebramos na Colômbia, ok? You can use the preposition na. Na Colômbia. Bom, parece, pelo que eu li, gente, que muitos países têm essa data. Uma data dedicada às crianças. Mas muitos não comemoram. Aqui no Brasil, é uma data importante. It's a big deal. Eu lembro da minha infância, dia das crianças, era muito especial. A gente acordava, a minha mãe levava um café da manhã especial pra gente. A gente ganha presente no dia da criança, é bem legal. Eu lembro de ganhar algum brinquedo, um bichinho de pelúcia, algo assim. E, deixa eu pensar aqui. A gente saía, às vezes, pra fazer um lanche legal, em família. Brincava com os pais. Então, é um dia importante aqui. É uma data que todo mundo lembra, que é comemorado. E as crianças costumam ganhar presentes. Ganhar brinquedos nesse dia aqui no Brasil. Não passa em branco essa data, né? Inclusive, hoje eu tava vendo uma reportagem que dizia pros pais tomarem cuidado, porque o Natal tá chegando. Então, pra não gastar muito com o dia das crianças, porque o Natal tá vindo aí, né? Bom, muito bem. Fiquei curiosa, gente. Vocês estão dizendo, ó, aqui também, na Colômbia. Que dia que se comemora na Colômbia? Doze de outubro ou outro dia? Ó, que legal. Na Polônia tem, ó. Dia das crianças, primeiro de junho. Hum, então, muita gente comemora. Muito bem, muito bem. Ó, mas, no Panamá é o terceiro, ok? Tem terceiro, domingo de julho. Então, vários países comemoram, hein, gente? Interessante, muito legal. Então, ó. If you come to Brazil during October 12, be aware. If you know a child, you must be prepared, ok? Provavelmente, essa criança vai esperar alguma coisa. Eles, né, têm esse costume de ganhar presente, tá? Então, é uma data importante aqui. Charles, Charles e 100. Nós não celebramos. In fact, I never even heard of this job until today. That's why I thought about bringing this date today. Because I knew that in the US, there's nothing with that. Maybe there's a date, but no one really knows about it. And then I thought, we should talk about it. Because here in Brazil, this is a big deal. É uma coisa, é uma data importante aqui. Pelos dois motivos. Pela Nossa Senhora Aparecida. Our Lady Aparecida. It's a big deal. E também por conta do Dia das Crianças. Muito comemorado aqui, tá? E aí, ó. Tem um depoimento. Depoimento, a Laura. No Reino Unido, UK, tem um Dia das Crianças, 20 de novembro. Nas escolas, sim. Celebramos com eles. Fora na rua, nada demais. Mesmo jeito na Espanha. Nada na rua. Mas também tem um dia pra celebrar na escola. 15 de abril. Interessante. Aqui, tem um detalhe. Como o dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado. It's a holiday here in Brazil. Because of Our Lady Aparecida's Day. Então, é um dia de feriado. Não tem aula pras crianças. As escolas não funcionam no dia 12. E eles, então, aproveitam a folga, o descanso, o feriado. Pra aproveitar, pra brincar. As crianças brincam muito nesse dia. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos olhar aqui. Vamos começar a aprender o vocabulário. Deixa eu voltar aqui pra nossa tela. Pra gente continuar. Então, olha só. A primeira coisa que eu trouxe... E aí, eu acho que muita gente vai sentir saudade da infância. I think many of you will feel like a nostalgie in relation to your childhood, maybe, or not. I... Eu sinto saudade da minha infância. It was a very good time. Foi uma época muito boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai aprender alguns nomes de brinquedos. Toys, ok? Brinquedos, guys, is a word to refer to anything that children use to play, ok? So, it can be a toy, a ball, a game, ok? Anything that a child can use to play with, it's called brinquedo, ok? And, it comes from the verb brincar, ok? So, do you know this verb? Brincar? Vocês conhecem esse verbo brincar, gente? Brincar. E aqui tem uma coisa interessante, ó. Brincar é traduzido no inglês como play, ok? Mas play, no português, tem duas possibilidades, ó. Play pode ser traduzido no português como brincar e pode ser traduzido como jogar, tá? Qual a diferença desses dois verbos? Jogar é mais usado quando a gente tá falando de um jogo mesmo. Of a game. When we are talking about a game, any kind, we are more likely to use jogar, tá? Então, jogar, mais conectado com a ideia de jogo. Brincar é mais relacionado à ideia de brincadeira. Any kind of way of playing between, among children. So, we are going to see some of these kind of, these ways to play. And, you guys will understand more, a little bit more about it, ok? But when we have an organized game, this is more, it goes more with the verb jogar. And the others, the other kinds of play, is more connected to the verb brincar, ok? Let me see what you guys are saying. Então, por exemplo, se eu vou brincar de boneca, if I play with dolls, so this is not a game, you see? So, in this case, we should be using brincar. Brincar de boneca. But, if I'm playing with the ball, for example, soccer, volleyball, or just something, not a specific game, but involving some kind of rules like this, then we probably are going to use jogar, jogar bola, tá? Então, tem essa diferença aí, sutil, entre esses dois verbos. Brincar, relacionado à brincadeira, e jogar, mais relacionado ao jogo, tá? Então, vamos lá. Separei algumas brincadeiras aqui, alguns brinquedos típicos de criança. Although, guys, I'm not sure if the kids from this century, they play like this anymore, because I know they are always using tablets and video games, but I bring, I decided to brought this kind of game so you can be aware of this vocabulary, ok? Então, vamos lá. Ah, uma boa pergunta, ó. Genesis, tudo bom, Genesis? Ela tá perguntando, se eu estou dizendo um joke, uma piada, a gente fala piada, tá? Posso dizer se tô brincando com você? Yes, very good question. So, we use the verb brincar with this sense too. So, imagine you make a joke with the first, and then you say, I'm joking. Then, in Portuguese, you're going to say, eu tô brincando. I'm joking, tô brincando, ok? So, we use this verb with this sense too, of making jokes, just as a way of having fun with someone, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, primeiro, esses jogos aqui, gente, desse tipo, tá vendo? Que tem um board, um tabuleiro, a gente chama de jogos de tabuleiro. Esse é o nome desse tipo de jogo. Você pode simplesmente falar só jogo, um jogo, ok? Mas, se você quiser especificar, você pode falar jogo de tabuleiro, tá? São esses jogos que não envolvem, né, um videogame ou coisas do tipo, tá bom? Então, tem esse aqui, ó, Detetive, Quarto Maluco. Eu adorava esses jogos. De vez em quando, eu ainda jogo com os meus amigos, uns jogos assim. Vocês gostam de jogos assim? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Ernest is asking, how would you say my daughter plays with blocks in Portuguese? It uses this verb you are describing? Sim. Brincar. Também vai usar o verbo brincar. Ela brinca com blocos, né, com pecinhas. Também usamos a palavra pecinhas, com blocos. Você vai usar o verbo brincar. Brincar. To play, ok? Muito bem. Bom, além desse aqui, ó. Videogame do inglês. Videogame. Mas os brasileiros vão pronunciar de outra maneira. A gente vai dizer video, videogame. Videogame, tá bom? Então, tem que se acostumar com a nossa pronúncia, se tiver aqui. Porque a gente vai falar de uma forma que talvez você não entenda, né? Um videogame. A doll. How do we say a doll em português? Uma boneca. Uma boneca, tá? Então, todos os tipos de boneca a gente vai chamar assim em português. Boneca. Ok? Ah, as crianças gostam muito, ó, de brincar com isso aqui também. Um carrinho. So, normally, guys, when we have these small cars that kids used to play with, we call it carrinho. We just put the word carro in the diminutive form, ok? Carrinho. Então, carrinho é um brinquedo aí típico das crianças, tá bom? E, ó, trouxe mais. When we are talking about toys, so, like, Buzz Lightyear, Batman, 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 in English. Em português, we say Batman, Batman. So, these are called boneco, boneco, tá bom? Boneco. Ok. Então, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Ah, aqui uma outra boa pergunta, ó. Heriberto perguntou, would you say, estou brincando de futebol? Não. Como futebol é um jogo específico, né? As soccer, football is a specific game, we normally use jogar. Então, futebol, eu vou dizer, eu jogo futebol, eu jogo vôlei, eu jogo basquete, eu jogo handball, eu jogo, o que mais, tênis. Então, games, in general, are more likely to be used, to come together with the verb jogar, tá? Então, todos esses vai com jogar. Outra pergunta, ó. Montio. No espanhol, brincar quer dizer to jump. Como dizer to jump em português? Então, quem fala espanhol, cuidado pra não confundir. Brincar, então, significa to play, tá? Jump, em português, é pular. Pular. Deixa eu escrever aqui pra vocês, ó. Pular. Coloquei aqui, vocês vão poder ver, ó. Pular, tá bom? So, to jump, pular. É isso aí, gente. Tem que praticar mesmo a pronúncia. Ah, uma mensagem bem legal da Stephanie, ó. I love the platform and the chat is very helpful. I really feel like I'm learning. Stephanie is talking about the espanhol português platform, the one we use to study, to watch the classes. I'm really glad that you are liking, guys. So, this is very important for us to have this kind of feedback. Thank you. Deixa eu ver o que mais. Gostou da pronúncia, Charles? Batman. Batman. So, you won't hear Batman. No. Batman. Batman. Lembra que A, letter A, in português, has this sound. A, Batman. Deixa eu ver o que mais. Gênesis, Gênesis, deixa eu ver. Eu posso dizer bonecos na televisão? What do you mean, Gênesis? Bonecos na televisão. What do you mean, in this case? So, I can help you in a better way. Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora que a gente já viu alguns dos brinquedos, tá? Que as crianças usam. Vamos aprender agora as brincadeiras em português. So, are you ready? Do you guys remember what you guys used to play when you were a kid? So, let's remember these things we used to do when we were kids. And let's see how do we say this in português. Então, vamos lá. Então, trouxe aqui, ó, duas brincadeiras pra começar. Então, pular corda, which is skip rope, e soltar pipa. Quero saber quem gostava de pular corda e soltar pipa. So, who, from all of you guys, used to do one of these? Pular corda ou soltar pipa? Vocês faziam isso? Charles is saying. Joguei Nintendo, Ninja Turtles, futebol. Eu jogava Mega Drive. Mega Drive. Muito bem. Deixa eu ver. Stephanie tem uma pergunta aqui, ó. What's boneco? Boneco means toy, ok? A toy. A toy. Like, let me show you guys again. These ones here, they are toys, right? So, in português, we call them bonecos. Bonecos, ok? Muito bem. So, Genesis, if you are asking, if you mean the toy itself, then you can say boneco. But if you just refer to a character in television, like SpongeBob, we just say, ah, esse é o personagem. A character will be a personage, tá? Yeah. So, it really depends on the context, ok? So, normally, if you have the toy, you can call it boneco. But if you are just referring to the character on TV, then you say, personage, tá? Let me see. Ah, Carlos e sem. Eu gostava de soltar pipa com os meus irmãos. Que legal. Eu nunca soltei pipa, gente. Nunca. Nunca soltei pipa. Uma vez eu tentei e a minha pipa não voou. Sou frustrada com as pipas. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Que mais? Ah, now I think I got what you meant. So, Genesis, were you asking about cartoons? So, if you mean cartoons, then you say desenho. Desenho animado. This is also a good question. Let me show you here. So, if you mean, guys, cartoon, like Spongebob, this kind of things, then you say desenho animado. Outra coisa que as crianças adoram, né? Desenho animado. Muito bom. Desenho animado. Isso aí. Então, não tinha muito desenho animado. Eu também adorava desenho animado quando eu era criança. Boa. I finally got it, Genesis. Desenho animado. Desenho animado, é isso. Cartoon, desenho animado, tá? So, let me see what else. Então, ó. Pular corda e soltar pipa. É legal porque aqui no Brasil, quando a gente pulava corda, a gente cantava algumas músicas também. Vocês deviam fazer isso também, né? Então, tinha uma que era assim. Um homem bateu na minha porta e eu. Abre. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Then you have to do it. So, put your hands on the floor. Então, você tem que pular e pôr a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Then you have to jump with only one foot. E so and so on. E continua. Então, era bem legal. Adorava pular corda. Achava demais. Não sei se vocês gostavam também. Vamos ver o que mais. Ó. Agora eu separei mais brincadeiras. E aí, já coloquei com qual verbo cada uma delas combina. Então, por exemplo. Com o verbo brincar de. Tá? A gente tem essas brincadeiras aqui. Quero saber se vocês já brincaram. Ó. Telefone sem fio. É o que a gente em inglês chama de broken telephone. Lembra? Você conta alguma coisa no ouvido de alguém. Vai passando até chegar do outro lado. Geralmente, chega uma coisa totalmente diferente, né? Cabra cega. Eu acho que esse tem alguns nomes diferentes dependendo da região do Brasil. Cabra cega, gente, em inglês é play blind man's bath. Então, você coloca a venda, a venda em alguém e essa pessoa tem que pegar alguém. Não é isso? Cabra cega. Esconde, esconde. Hide and seek. Esse é um clássico. Todo mundo brincou de esconde, esconde, né? Alguém esconde, a pessoa tem que achar. Tem também pick e pega, que é o tag, né? Todo mundo corre e alguém tem que pegar as outras pessoas. E o mestre mandou, gente? Em inglês é o Simon Says. Então, o mestre mandou eu colocar a mão na orelha. O mestre mandou eu fechar os olhos. E aí você tem que fazer o que a pessoa, que é o mestre, manda. Não é isso? Vocês brincavam de alguma dessas aqui? Deixa eu ver. Vocês estão lembrando dos desenhos animados, né? Animaniacs. Era muito legal. Todo mundo adorava. Também adorava, gente. Eu adorava She-Ra também. Vocês lembram de She-Ra? He-Man. Adorava. Onde está o Wally? Where is Wally? Adorava. Deixa eu ver o que mais. Pinky and the Brain. Em português é Pinky e o Cérebro. Era muito bom também. Adorava. Tartarugas Ninja. Ninja Turtles. Muito bom, gente. Estou adorando lembrar. Que mensagem legal. Jacob está falando. I want to say that I started with ESPortuguese last October, so it's been a year. It has been an awesome experience and Lúcia and Adri make learning Portuguese fun and interesting and they are so sweet. Obrigada, Jacob. This is so nice. It's really nice to get this kind of message because, guys, you know, when you are exposed here on the internet, it's not easy to do it because we get also some bad messages sometimes. It's very weird. Some people, maybe they are having a bad day and they send us these bad messages. You know, everyone who is on the internet always gets these kind of messages. So, it's not nice, but at the same time, it's something that we have to deal with. But sometimes we are not so fine with these kind of messages. Some days you just ignore them, but some days you get pissed. So, it's really nice when you get these kind of messages from you. It's really what can keep us doing what we do. Really, guys, thank you. Thank you very much. So, Laura, Laura, Laura tá dizendo, ó, nós jogamos também na cabra cega, mas na Espanha é galinha pequena cega. Que engraçado. Galinha. Galinha pequena teria que ser em português galinhazinha. Galinhazinha. Muito bem. Cabra cega aqui. Nós jogamos, you can just say, jogamos também cabra cega. Só isso, tá? Ernest is saying, it's fun interacting with everyone here. Kind of cool talking about our childhood cartoons. Eu também tô sentindo saudade. Ah, do you guys remember Carmen San Diego? I used to love her. Oh, my God, she was the best. Do you guys remember this cartoon? Carmen San Diego. It was called like this in Portuguese, probably also in English, I think. So, tell me if you remember this one. Carlos, eu brincava de pique-pega descalço na rua com meus amigos. That was very good. I remember doing that, too, in my school with my friends there. It used to be very nice. Oi, Vitor. Tudo bom? Vitor do Texas. Tá chegando aí agora. Olha o Tim. He's a new yapper. It's my first week with the Yes Portuguese Courses and both are super professional. I'm super excited to be part of this network. Yay, great. Muito bom, gente. Oh, Ernest, do you remember Carmen San Diego? I used to love her. Oh, Tina, also. I used to love Carmen San Diego. It was the best show, guys. It was really the best. I don't know if you saw that, but at least here on Netflix in Brazil, they did another version of Carmen San Diego. But it's like, it's more, it's childish, you know? Like, it's not the old lines from the old cartoon. So I didn't like so much, because the old one was very cool. Mas vamos lá. Vamos ver mais aqui, gente. Então, com esses aqui, a gente vai usar o verbo brincar. Então eu posso colocar aqui, por exemplo. Eu adorava brincar de. So we always use the preposition de, tá? Eu adorava brincar de. Esconde, esconde. Ou. Eu posso dizer. Eu adorava brincar de. O mestre mandou. Ou. Eu adorava brincar de. Telefone sem fio. E por aí vai. E etc. Ok? Então, com esses, a gente usa mais brincar de. Ok? E aí, lembrar de colocar a preposição, tá? Brincar de. Esconde, esconde. Brincar de. Cabra cega. Brincar de. Pique, pega. Tá bom? E alguns outros, a gente pode usar os dois. Deixa eu pôr aqui mais pra baixo. Ó. Nesses casos aqui, a gente pode usar os dois. A gente pode usar brincar de ou jogar. Vocês lembram de queimada? Dodgeball? Eu amava jogar queimada, gente. Eu destronquei esse dedo aqui, ó. Duas vezes jogando queimada. Mas eu adorava. So I hurt this finger. I don't know how I did it. Because this is in the middle of the other fingers, right? But I hurt this bad playing dodgeball. Então, eu destronquei esse dedo brincando de queimada ou jogando queimada. Eu amava jogar queimada. A gente pode falar também, eu jogava amarelinha ou eu brincava de amarelinha. Hopscotch. And bolinha de gude. Eu não brinquei de bolinha de gude. Vocês brincaram de bolinha de gude? Marbles. Meu irmão brincou. Eu não me lembro de ter brincado de bolinha de gude. Então, ó. Como é que a gente vai falar essas frases aqui? Eu adorava... Eu posso colocar brincar de queimada. Ou eu posso dizer, eu adorava jogar queimada. Atenção aqui, gente, porque jogar não pede a preposição de, tá? Só o brincar. Jogar, você vai direto. Jogar queimada. Então, esses três, você pode usar os dois. Eu vi recorrências dos dois. Eu vou brincar de queimada, eu vou jogar queimada. Eu vou brincar de amarelinha, eu vou jogar amarelinha. Eu vou brincar de bolinha de gude, eu vou jogar bolinha de gude. Tá bom? E aí? Vocês brincavam em algum desses três? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Lupita is asking, how can I say I love playing chess? Eu amo jogar xadrez. Então, vamos lá. Eu amo jogar xadrez. Então, xadrez vai ser mais considerado um jogo. Então, eu uso jogar, tá? Eu amo jogar xadrez. Muito bem. Um jogo muito bom, que envolve raciocínio, inteligência, né? Muito bom. Ah, deixa eu ver o que mais. Olha, o Ernest tá dizendo. Too many memories dodging balls. I got hit a lot, wasn't too good at dodgeball. I looked like a twig back. Then probably don't wanna remember getting hooked in dodgeball. Era tenso. As bolas vinham forte, né? Era fácil, não. Bom, então vamos ver agora. Mas um item que eu separei pra gente. E a gente vai finalizar fazendo um exercício. Uma prática juntos, tá? So, we are going to see the last thing that's separated for us today. And then we are going to make a practice. A very quick practice, ok? Então, olha só, gente. Uma curiosidade. Como as crianças chamam os pais aqui no Brasil, tá? Então, a mãe, eles vão chamar mamãe ou mãe, tá? So, this is the way the children call their parents, ok? Not when we want to refer to a mother or to a dad or to a father. This is the way they call them, ok? So, como as crianças chamam os pais. A mãe, eles chamam mamãe. Mamãe, vem cá. Então, isso aqui é equivalente a mam. Mamãe ou só mãe. E pai vai ser papai ou só pai, tá? É muito engraçado, porque essa primeira versão aqui, mamãe e papai, ela é mais infantil. Então, as crianças menores costumam usar mais isso aqui. Mas, tem alguns adultos que usam essa forma aqui, né? Então, eu, por exemplo, eu chamo minha mãe e meu pai assim. Pai, mãe. Mas o meu marido, ele chama mamãe e papai. Eu acho tão engraçado. Bonitinho. Mas, enfim. E os avós, the grandparents? How do they call their grandparents? Então, o vô, the grandfather, they call it like this. Vovô ou só vô. Então, olha o som. O, o, o. Ok? The grandma, they call vô, 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 vô. So, it's an open o, ok? Or just vô, ok? So, they can say vô, 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 vô. Então, eles podem usar como aqui. Essa variação maior ou a menor, tá? E uma curiosidade, gente. Aqui no Brasil, as crianças chamam os professores de tia ou tio. Então, quando é a professora, vocês sabem. We are not formal here in Brazil, like you are in the U.S., for example. Like, using last names. I mean, in this specific situation, we don't use last names to address people. It's very rare to do that. So, kids don't call their teachers by their last names. Or using a pronoun like miss, mister. No. So, they call them tia and tio, which is the same word for uncle, ok? So, if my teacher is called Marcele, her first name is Marcele, then I call her tia Marcele. If my teacher, if his name, his first name is Roberto, then I'll call him tio Roberto, ok? So, this goes until they are eleven, twelve, maybe less than this, ten, eleven. After that, they start to just call them by their first name. Marcele, Vito, or professor. They also use the word professora, if it's a woman, or professor, if it's a man. So, they use this when they are older. So, not older, but when they are older than eleven, twelve, then they start calling their teachers professora, professor, or just by their names, their first names. But when they are kids, small kids, they call them tia-tia, ok? This is cool. Olha, Lupe, que chique. Quando eu era criança, ganhei um campeonato de xadrez. Uau! Parabéns, que chique. Deixa eu ver outra pergunta. How do you say my grandma was the best cook? I love her food. Você pode falar. A minha avó era a melhor cozinheira. Estou publicando aqui para vocês verem. A minha avó era a melhor cozinheira. Adorei, Lupe. Tia Luide. Tia Luide, Tia Adri. Love it. Genesis está perguntando. Na faculdade, a gente chama pelo primeiro nome os professores. So, when we are in the university, we call our professors by their first names, ok? So, we do that. And when I lived in Sweden, I was glad that they did it too. We didn't have to use last names to call people. And I was happy because it's difficult for us to adapt to this formality. But maybe you guys who are from the US will feel weird when coming here to Brazil too. So, you have to adapt. Bom. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer uma prática rapidinha. Vamos lá. That's what we are going to do. So, now I'm going to need you guys participating a lot using the comment section. So, how to say these lines in Portuguese, ok? I want to see you guys putting these sentences in Portuguese. So, let's start with this first one. The sentence is, my daughter is playing with her dolls. So, how do we say this in Portuguese? My daughter is playing with her dolls. How do we say this? My daughter is playing with her dolls. I want to see you guys saying this sentence in Portuguese here. Actually, writing this sentence here on the comment section. How do we do it? Vamos lá. Quero ver o que vocês vão colocar. Todo mundo lembra como a gente fala daughter? Daughter in Portuguese is filha. Filha. Charles is saying, não tenho filhos. Ok, but you can just translate this sentence to Portuguese. Vamos ver, ó. A minha filha está... In this case, we would use brincar and not jogar. Because it's not a game, you see? Ok? Então, ó. A Tina. Minha filha está brincando com suas bonecas. Ok? Com suas bonecas. Minha filha está brincando com suas. So, let me write here, so everybody can see. Minha filha está brincando com... We could say suas bonecas, but we could also say com as bonecas dela. Com as bonecas dela. Com as bonecas dela. This second one is the one that's most used here in Brazil. Ok? Vamos ver o segundo, ó. My kids play video game the whole day. How do we say this in Portuguese? My kids play video game, a video game, the whole day. Vamos lá. So, pay attention here, ok, guys, in the first one. Because we are going to use the verb brincar and not jogar. Because we are talking about a random way of playing. Not related to a specific game. Ok? So, this is a good thing for you guys to practice. The difference between the verb brincar and jogar. Ok? So, let me see if you guys answered. So, the second one. Meus filhos jogam videogame todo o dia. É isso aí, ó. Meus filhos jogam videogame todo o dia. But it's more common to say the whole day in another order. O dia todo. Ok? Because todos, todo dia, can mean every day. So, to not mix this expression with this other one, we have to pay attention to the order. So, o dia todo, the whole day. Todo dia, every day. Ok? So, this is tricky. Pay attention. Ok, guys? Meus filhos jogam videogame o dia todo. So, in this case, we're going to use jogar. Jogar. Ok? Meus filhos jogam videogame o dia todo. Muito bem, Aga. É isso aí. As videogames are connected to games, then we use jogar. Ok? Vamos ver o terceiro, gente. It's windy. Let's fly a kite. It's windy. Let's fly a kite. I want to see if you guys will be able to translate this correctly. Hmm. Because there's something tricky there. It's windy. Let's fly a kite. Let's see. Tina, eu jogo videogame for tonight o dia todo. Gente, isso é um vício, né? I've heard this is very complicated to be free of people really get addicted to this game, right? I've heard this. Vamos lá. Então, como é que a gente fala? It's windy. Let's fly a kite. How do we say this? Lembram que a gente viu essa expressão? Fly a kite. How do we say this? Any ideas? Vamos lá. So, Laura answered. É ventoso. Vamos soltar pipa? A segunda parte tá certa. Vamos soltar pipa? Perfeito. A primeira parte temos que trocar. E aí? O que a gente vai colocar? It's windy, guys. Em português, I said it's tricky. Because we have to change the verb tense. Because we don't use the simple present. We have to use the progressive present. Então, está ventando. It's windy, ok? Literally, it would be something like this. Está ventando. Vamos soltar pipa? Está ventando. Vamos soltar pipa? That's it. Muito bem. E esse quarto? Let's play hide and seek. E esse, gente? Como é que vai ficar? Let's play hide and seek. Como é que fica? By the way, we had a class about these expressions related to weather. I think one month ago, or a little bit more than this. But you can check on YouTube and also on Facebook. We have this class there. So you just look for these old classes. And you're going to see a class specifically explaining all these expressions about weather. How to say, it's snowing, it's hot, it's cold, it's windy. So, if you have some questions about it, you can go there and watch the full class. Então, vamos lá. Aga, vamos brincar de esconde e esconde? Perfeito, Aga. Isso aí. Isso mesmo. Vamos brincar de esconde e esconde. Perfeito, Aga. É isso aí. A gente vai usar brincar aqui, tá? E o último, gente. The last one. I used to love playing dodgeball when I was a kid. Which is true. Como é que a gente vai colocar esse em português? I used to love playing dodgeball when I was a kid. E aí? Como é que fica esse? I used to love playing dodgeball when I was a kid. E aí? Quero ver quem vai saber. Vamos lá. E aí, gente? Ah, I want to see, because there's a structure there, and I want to see how you guys will translate it, because there is this expression, I used to. How do we translate this in português? I used to. Do you guys remember? I can give you a tip. This expression, I used to, when talking about something you used to do in the past, normally is translated in português as the pretérito imperfeito. Ok? So, pay attention. I used to love playing dodgeball when I was a kid. So, as I don't see anyone really getting this one, I'll start. So, you just pick this verb and put it in the pretérito imperfeito. So, here again, we are going to use pretérito imperfeito. When we talk about habits in the past, things that used to be true in the past, normally we use the pretérito imperfeito for these cases, ok? Então, a frase vai ficar, eu amava jogar queimada quando eu era criança. Ok? Beleza? Então, essa expressão, I used to love, I used to do, I used to go, in português, you just pick the verb that comes after used to and put it in the pretérito imperfeito. You don't need used to be translated literally to português. You just need the verb that comes after it. Ok? Well, this is tricky, ok, guys? Don't think this is an easy test that I just gave to you. It's a hard one. We use these new expressions and vocabulary, but there was other things here, such as verb tenses and other vocabulary that made the practice not so easy. But that is also good because it shows us what we have to study even more, right? So, one thing that I noticed that is that we have to practice more the difference between the verb brincar and jogar in português. So, I'll prepare a class for some weeks, in some weeks, for us to practice the difference between this verb. Would you like to do it? Because I saw that you guys are a bit insecure to use one or the other, so we could do a class specifically on this topic, ok? Would you guys like it? So, let me know, ok? Well, that's it. I would like to tell you that all of this content that we just had here during this class will be available on our blog. So, if you haven't gone there yet, you can just do it. I'll type the address here, guys, for you. It's easy. Yes, portuguese.com, ok? Just that. So, you can go to our page, go to our blog, and then, as you can see here, ok? All of this content from our class will be there, so you can go and print it if you want to just have it to you, or you can just read it, and other articles are also there. So, the content from the last classes is there too, so you can go there and check. Many other content is already there from previous classes that we've done. So, it's a nice way to study by yourself too, ok? So, you just go there, yesportuguese.com, and then you'll find a lot more content, ok? So, Aga, you're saying, yes, more classes, please. So, let's prepare one about this specific topic, ok? So guys, thank you so much. We are here for more than an hour, so I would like to thank you a lot. So, thank you very much for being here for more than an hour studying. It was great. I loved being here with you, so please give us some likes if you did enjoy this class. And guys, whenever you have a specific topic that you guys would like to see us discussing, you can send us a private message and we'll be glad to prepare a class on this specific topic for you, ok? So, it's very good to have this conversation because then we can know what to do to help you more. And guys, last time I'll say it, enrollment, the enrollment to the YesPortuguese course is ending tomorrow. So, here the QR code for you guys to have all the information you need. So, if you want to know more about it, the price, the payment method, how many classes you have, if you have group classes, yes, you do. If you have individual classes, yes, you do. Or any other question you may have, just point your phone here to this QR code and you'll be redirected to the page where you get all this information, ok? And, remember, it's just up tomorrow, we end, we close the enrollment tomorrow, ok? And this will be the last class of 2020. So, we are already very glad to receive all these new students. Guys, you are very welcome. Thank you for trusting us to also give you this opportunity of doing this amazing thing, which is learning a new language. So, congratulations for you guys too. We know it's not easy to invest in ourselves, especially when it comes to this kind of things, this kind of dreams we have. So, congratulations. And count on us to learn Portuguese, ok? Obrigada, gente. Obrigada, Ernest. Que bom que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre as crianças. Thank you, Laura. Obrigada. Obrigada, Leia. Obrigada, Micael. Thank you so much, guys. I hope to see you soon, ok? Stay here with us. Remember, every week on Thursday we are here live at 4 p.m. Brazilians time, ok? Beijo. Beijo vocês. Em breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.